Muito bem, estamos aqui com um deputado e eu quero saber dele, o que ele acha desses protestos que estão acontecendo em São Paulo? O que você está achando desse protesto, caro deputado? Eu acho que o Brasil está crescendo, o Brasil está na hora de mostrar o seu poder, o povo brasileiro tem muito poder, é um povo inteligente, um povo maravilhoso, o povo não merece isso, entendeu? Esses políticos corruptos que só pensam em fazer dinheiro no caso do bolso, na própria situação, não pensa no povo, na hora de pedir voz, que todo mundo tem uma conversa, depois é outra, isso tem que acabar, e eu espero que nós vamos para eles, se pense melhor na hora de votar, é isso aí. É a palavra do deputado, que hoje é a favor da manifestação, valeu.